A Galinha Pintadinha já virou onda entre as crianças, está entre as melhores atrações educativas dos últimos anos. E nesta semana, não só a Galinha Pintadinha, mas diversas atrações estão sendo oferecidas de graça para as crianças de Humoarama. No palco, malabarismo, mágica e contorcionismo. Na plateia, muitas crianças e muita euforia. Mágica, alunos de diversos colégios participaram do primeiro dia de apresentações no Centro Cultural Schubert. Durante os números de mágica, os pequenos espectadores ficam bastante concentrados. O que você gostou mais? Do mágico. Gostei do mágico. Na sequência, a jovem artista encanta o público com sua habilidade. Depois da apresentação com os malabares, muita força, equilíbrio e concentração durante o número de contorcionismo. Eu gostei porque a mulher colocou a perna na cabeça. Aos poucos, a apresentação fica cada vez mais animada e o ambiente vai sendo preparado para a atração mais esperada. Nós estamos no palco do Centro Cultural Schubert. A cortina está fechada e lá muitas crianças estão esperando o show da Galinha Pintadinha. Agora vocês terminaram as apresentações de mágica, contorcionismo, malabares, para na sequência... Continuar com a Galinha Pintadinha, né? Nós estamos apresentando aqui em Umarama no dia de hoje, amanhã e depois de amanhã, né? É a Galinha Pintadinha cover, né? Que se lhe diz, né? Somos um grupo de gente que estamos trabalhando, né? E divertindo a criançada, porque é um show que gosta muito das crianças, das crianças bem impactadas, né? Vida de artista em família. Tradição passada de pai para as filhas. Um laço que vai além da vida profissional. É, justamente, sem família, né? Somos todos pais, filhos, né? Filhas. As duas moças que dançaram, que apresentaram, são minhas filhas. Ou aí um rapaz que é meu sobrino. Então, somos todas famílias, né? Na qual estamos trabalhando para a criançada, né? Divirtindo a família, né? Sabrina, a gente viu você fazendo aí alguns números bem difíceis, né? Como é que é? Muito treino, todo dia? Ah, eu comecei a ensaiar desde os 4 anos de idade. Agora eu já estou com 16, então faz 10 anos que eu faço, todos os dias. Então, já acostumou um pouco, não... Agora é só ir fazendo rotina. Agora é só manter, não precisa de tanto treino. É, só mantendo. Todos os dias já vira rotina, já. E tem algum número aí que é mais difícil, que dá mais trabalho? Tem, é a contorção, o contorcionismo, que ele exige um pouco mais de respiração, mais fôlego, toma da gente. Mas é o mais complicado, que levou mais tempo para ensaiar. Dois anos ensaiando. De palco em palco, a estrada faz parte da vida dessa família. Vocês são bem novas, né? Quanto tempo que vocês realmente ficam na estrada aí trabalhando? Eu nasci no circo. Eu e ela nascemos no circo, então a vida inteira foi na estrada. Eu não me acostumo a ficar em uma cidade parada. A vida é sempre nômade? Sempre nômade. Não consigo ficar parada numa cidade só. Se você tiver que trabalhar, um emprego convencional, morar numa cidade, é difícil de adaptar? Não, não dá. Para mim não dá. Eu já fiquei já parada já sete meses, que foi quando a lona estragou. A gente teve que ficar parado num lugar, morando. E eu me entendi muito rápido, não vi a hora de sair de lá. O negócio é a estrada mesmo. É a estrada. Depois do breve intervalo em que podemos conversar com os artistas, chega o momento tão esperado pela criançada, quando entra em cena a galinha pintadinha. A galinha pintadinha e o galo para deixar A galinha usa a saia e o galo para limpar A galinha ficou doente e o galo negretou Os pintinhos foram correndo para chamar Os pintados já eram campeões. Eu me entendi não vou parar com as pal Vocês são poucas. Eu faço bastante amor. Nós temos nossas amarguras, nossos malos momentos, mas sempre está o sonrismo. e continuar com o trabalho, não paramos, não paramos.